Esse cara aqui com certeza você sabe quem é. Roberto Frejá, cantor, compositor e um dos fundadores do Barão Vermelho junto com Cazuza. Agora você sabe quem é esse outro cidadão? Esse é José Frejá, pai de Roberto Frejá, filho de João Frejá e Adélia Frejá, nascido em Cururupu, Maranhão, em 1924. A família Frejá, descendentes de libaneses, já estavam no litoral ocidental do Maranhão pelo menos desde o início do século XX. Inclusive na cidade de Turiaçu também encontramos alguns registros. A família depois parte para o Rio de Janeiro, então capital federal, onde José Frejá ingressa na Universidade Federal do Rio, se envolve com política estudantil e chega a ser vereador e deputado federal. E aí, você sabia que as origens da família Frejá no Brasil estão no litoral ocidental do Maranhão? Curta, comente e compartilhe. Anissaia Silva, Genealogia. Um grande abraço.